Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebol aqui, estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2018 Continuando a nossa série aqui com os melhores jogadores do PES E hoje pessoal, trazendo aqui os melhores meia de ligação aí, galera toda com dúvidas aí, perguntando quem são os melhores Então tá aí galera, os 8 melhores meia de ligação, lembrando que eu faço aqui em termos de overall tá galera Então, pra saber aí o melhor de todos é o Luka Modric, tá galera, o Luka Modric tem 89 de overall É o melhor meia de ligação do jogo, o toque de bola dele é muito bom, ele é rápido também, tem muita estamina Jogadoraço aí do Real Madrid, o Croata Outro meia de ligação que tá aqui em destaque é o Pogba, meio campista aqui do Manchester United Pogba, zagueiro, zagueiro não né, meia de ligação muito alto, jogador muito forte fisicamente Tem também bastante estamina e um bom toque de bola né cara Eu acho que o Pogba, sei lá, Konami é meio injusta com ele né O passe rasteiro dele é muito pouquinho, eu acho 82 só Também acho o desarme dele muito fraco também O Pogba é um cara que eu já vi defenderam bem, principalmente em épocas de Juventus né Mas vamos que vamos galera, ainda assim ele continua sendo um dos melhores meia de ligação do jogo Mais um aqui é o Toni Kroos, tem 88 de meia de ligação Jogador também com passe rasteiro e passe alto dos melhores do jogo né Galera já viu ele aqui em outros vídeos dos melhores jogadores do PES Mais um destaque aqui é o Vidal, jogador da Juventus e da seleção chilena Da Juventus não, jogador do Bayern de Munique e da seleção chilena Aqui no meu jogo ele tá no Bayern porque eu tô usando o PET tá galera Não tem o Bayern no PES 2018 E o Vidal também, jogador muito versátil, excelente jogador aí Joga em várias posições do gramado galera Mais um destaque aqui é o Nainggolan, tenho medo de ligação de overall 87 Um dos meus favoritos também, desarma muito bem, corre o tempo todo E o destaque né velho, Nainggolan é fumante né cara O cara tem uma resistência de 94 Nainggolan meu filho Você é um péssimo exemplo velho, o grande Nainggolan Mito Mais um destaque aqui é o Iniesta, continua sendo aí um dos melhores meia do jogo né Meia de ligação do jogo, toque de bola dele é muito bom, controle de bola Mas já tá em decadência né galera, já não aguenta mais o tranco Ele tem 74 de estamina ali, Iniesta segundo tempo ele morre galera Mais um aqui é o Verratti, jogador espetacular também Tem um toque de bola muito bom, controle de bola muito bom O Verratti é um futuro Iniesta né cara Se eu fosse o Barcelona eu ia atrás do Verratti Porque ele tem um estilo de jogo bem parecido com o time do Barcelona né Ele toca muito bem a bola, é um jogador que sabe ir pro desarme também E tem uma estamina boa galera E o outro destaque aqui é o Thiago, jogador espanhol também do Bayern de Munique Thiago tá na seleção espanhola aqui do PES E também tem muito drible, tem passe rasteiro, tem passe alto Não é assim, não é dos meus favoritos tá Porque ele tem muita pouca estamina pra posição dele né Ah mas o Iniesta também tem Mas o Iniesta quando tinha idade do Thiago ele tinha bastante estamina no PES né O Thiago tem 26 anos, mas é isso que assistir muito a Emanuele faz com a pessoa né 26 anos já está morrendo em pé Então tá aí galera, os 8 melhores medrigações aí do PES 2018 Pra galera que quer curtir mais jogadores aí Tem a playlist aqui no canal da guia de contratações pra Master League Também tem lá os melhores do PES Valeu galera, um abração e vida longa ao Fute Rock Valeu galera, fui!